Salmo capítulo 114 Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água, e o seixo em manancial. Tchau. 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 Tchau.